Portal Nerd apresenta Mania de você, idades dos atores Gabis Ela interpreta a personagem Viola e atualmente está com 25 anos Agatha Moreira Ela interpreta a personagem Luma e atualmente está com 32 anos Nicolas Prates Ele interpreta o personagem Rudá e atualmente está com 27 anos Chai Suede Ele interpreta o personagem Mavi e atualmente está com 32 anos Adriana Esteves Ela interpreta a personagem Mércia e atualmente está com 54 anos Mariana Chimenez Ela interpreta a personagem Isis e atualmente está com 43 anos Eliane Giardini Ela interpreta a personagem Berta e atualmente está com 71 anos Ângelo Antônio Ele interpreta o personagem Nahum e atualmente está com 60 anos Ana Beatriz Nogueira Ana Beatriz Nogueira Ela interpreta a personagem Noema e atualmente está com 56 anos Alanis Gillen Ela interpreta a personagem Michelle e atualmente está com 26 anos Bruno Montaleone Bruno Montaleone Ele interpreta o personagem Cristiano e atualmente está com 28 anos Samuel de Assis Ele interpreta o personagem Daniel e atualmente está com 42 anos Momento Quiz Qual é o horário da novela Mania de Você? Letra A Novela das 6 Letra B Novela das 7 Letra C Novela das 8 Letra D Novela das 9 Resposta correta Letra D Novela das 9 E aí, conseguiu acertar? Me conta aqui nos comentários Então pessoal, este foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado E não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem Obrigado e até o próximo vídeo E não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscrever